Deixai, pois, que a minha Úrsula, tímida e acanhada, sem dotes da natureza, nem feites ou loçanias da arte, caminha entre vós. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vã e eu li Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Na verdade, essa foi uma releitura. Eu conheci esse livro em 2017 por causa do Ler Mulheres aqui de Curitiba. Eu acabei não conseguindo ler ou participar do encontro, mas eu fiquei com o livro na cabeça. E acho que uns dois meses depois surgiu a oportunidade de fazer um trabalho sobre algum escritor ou escritora do século XIX. para uma disciplina de literatura brasileira que eu fiz na faculdade. Eu faço letras, não sei se eu já falei isso. Então eu acabei lendo Úrsula e me apaixonando. Maria Firmina dos Reis será o meu objeto de pesquisa para a monografia. Eu já usei esse livro para alguns outros trabalhos da faculdade, enfim. Surgiu também a oportunidade de reler esse livro agora, no começo do ano, porque a Companhia das Letras me enviou essa cópia do Úrsula para fazer uma resenha para o Valkyries, que é um site que eu escrevo também. Não sei o que eu quis falar. Mentira, eu sei sim. Essa vida aqui do roteiro eu estou tão profissional. Estima-se que a Maria Firmina dos Reis nasceu em 11 de outubro de 1825, Libriana como eu, em São Luís do Maranhão. Ela foi professora, ela fundou e manteve a primeira escola mista de educação gratuita no Brasil. Além de romance, ela também escreveu contos, poemas e um hino, que é o Hino da Libertação dos Escravos do Maranhão. Em 1859, ela publicou o Úrsula assinando como uma maranhense. Apesar de ter sido uma figura importante para o Maranhão na época, ela morreu em 1917, pobre, cega e praticamente esquecida. Aí a gente chega na parte da fofoca, né? Dizem que o filho dela sofreu um assalto em São Luís mesmo. Eu não vou lembrar agora a data. E por causa disso, ele acabou perdendo tudo que ele tinha da mãe. Fotografias, documentos, o próprio Úrsula, enfim. Quando o nome da Maria Firmina dos Reis voltou a circular aqui pelo Brasil, e enfim, as pessoas voltaram a se interessar por ela, o rosto que a gente via como dela, na verdade, era de uma outra escritora. Eu vou confirmar o nome, porque eu não lembro. Maria Benedita Berman, só que uma escritora branca gaúcha e com descendência alemã. Em 1962, o pesquisador chamado Horácio de Almeida encontrou esse romance num lote de livros que ele comprou num sebo, aleatoriamente. Eu sempre fico me perguntando por que as pessoas compram um lote de livros, não sei se eles saberem o que tá vindo, né? Em 1975, ele mesmo foi o responsável pela edição facsimilar de Úrsula. Depois disso, o romance ganhou várias outras edições. A edição que eu li da primeira vez é uma de 1988, se eu não me engano. Essa aqui é uma com a Penguin e Companhia das Letras, que foi lançada no final do ano passado, e eu também tenho essa da Livraria da Câmara, que tem outros dois contos, se eu não me engano, da Maria Firmina dos Reis, e alguns poemas. Essa edição, na verdade, é bem legal, porque ela é muito barata, é tipo R$12, você não paga o frete, e eles disponibilizam também em PDF gratuito lá no site, eu vou deixar aqui embaixo. Ai, eu sempre quis falar isso também. Agora, enfim, a gente chega na própria história. Então, Úrsula é um romance do século XIX, que é bem característico no sentido de é uma história de amor, meio impossível, e umas coisas muito dramáticas acontecem. Mas a Maria Firmina dos Reis, ela se destaca em pelo menos duas questões. Uma é a questão da natureza. Enquanto coisas terríveis estão acontecendo, o dia está claro, pássaros estão cantando, o narrador descreve cheiros e sensações muito... que a gente ligaria com dias felizes, né? A natureza não acompanha os acontecimentos. Por exemplo, Entretanto, em uma risonha manhã de agosto, em que a natureza era toda galas, em que as flores eram mais belas, em que a vida era mais sedutora, porque toda respirava amor, em que a erva era mais viçosa e rociada, em que as carnalbeiras, outras tantas atalaias, ali dispostas pela natureza, mais altivas e mais belas se ostentavam, em que o axixá, com seus frutos imitando purpúrias estrelas, esmaltava a paisagem, um jovem cavaleiro melancólico e como que exausto de vontade, atravessando porção de um majestoso campo, que se dilatava nas planuras de uma das nossas melhores e mais ricas províncias do norte, deixava-se levar, através dele, para um alvo indolente de ginete. Longo devia ser o espaço que havia percorrido, porque o pobre animal, desalentado, mal cadenciava os pesados pássaros. Obviamente eu não sei ler direito, mas enfim, é essa a ideia. Então, a mocinha vai encontrar com o vilão e ela está sentindo no coração esse encontro, e ela está angustiada, mas o dia está bonito, mas os pássaros estão cantando. No final, que enfim, não vou contar spoiler, mas é drama, drama, muito drama. Então, no final, quando coisas dramáticas estão acontecendo, os pássaros também estão cantando, e o dia está claro, a noite está agradável. A natureza, então, ela não segue esses acontecimentos pesados, esses momentos de tensão. Ela se destaca também pela forma de contar e caracterizar as pessoas escravizadas. Então, aqui, no primeiro capítulo, que é chamado Duas Almas Generosas, a gente conhece o Tancredo e o Túlio. Tancredo, então, é o mocinho, né, é o amor da Úrsula, é o senhor branco, rico, de família abastada, mas que tem problemas também, enfim, não havia caso. Não sei o que eu estava falando isso. E o Túlio, que é o moço de 25 anos, escravizado e sofrido, e que não conheceu a mãe, etc. E eu sempre destaco essa parte, né, do nome do capítulo, porque eu acho que quer dizer muita coisa. Ela coloca aqui como Duas Almas Generosas, então, são duas pessoas que, o narrador mesmo diz, né, eles são irmãos de alma, porque eles são pessoas boas. Não interessa de onde eles vieram, qual a cor da pele, enfim, que pra gente hoje é uma coisa muito normal, mas pra aquela época é uma baita revolução, sabe, colocar duas pessoas tão distintas pela sociedade, né, uma, inclusive, não considerada pessoa, como iguais. Além disso, o narrador, ele faz críticas bem explícitas à escravidão. Como, por exemplo, o mísero sofria, porque era escravo, e a escravidão não lhe embrutecer a alma, porque os sentimentos generosos que Deus lhe implantou no coração permaneciam intactos e puros como a sua alma. Era infeliz, mas era virtuoso, e por isso seu coração interneceu-se em presença da dolorosa cena que se lhe oferecia a vista. Eu sempre, quando eu tô falando do Ursula, enfim, eu gosto de colocar um paralelo com uma peça do José de Alencar, que é o Demônio Familiar, em que ele coloca o moço, Pedro, se eu não me engano o nome, o escravizado, como um, sei lá, uma pessoa que foi contaminada pela sua condição, e que por isso deveria ser colocada pra fora da casa. Então é isso, é, vamos abolir, porque nossa família não pode ter contato com essas pessoas que já não têm salvação, né, que já foram corrompidas e que são más, por natureza, pelo mal que a gente fez, mas a gente nunca fala o que a gente fez. Obviamente, porque, né, desconstrução, só que nem tanto. O Túlio também aqui, ele vai servir como voz pra outros dois escravizados. Ele vai ouvir a história da Suzana e do Antero, ele vai ter contato com eles, e por isso a gente conhece a história deles também. Eu quero ler também um trechinho da história da Suzana, que eu acho que é bem pesado, assim, e bem característico disso, de colocar, de jogar na cara das pessoas que estão lendo esse livro, obviamente, pessoas brancas, porque a gente sabe que eram as pessoas que tinham contato com educação, com livros que podiam ler, então é você colocar na cara delas isso tudo que está acontecendo e a gente, às vezes, a gente, né, enquanto sociedade, às vezes nem percebe, porque a gente tampa os olhos e a gente vive a nossa vidinha e a gente não olha pro que está acontecendo. Meteram Miami e mais 300 companheiros de infortúnio e cativeiro no estreito infecto porão de um navio. Trinta dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é mais necessário a vida, passamos nossa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber à mercadoria humana no porão, fomos amarrados, amarrados em pé e para que não houvesse receio de revolta, acorrentados com os animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio de potentados da Europa. Davam-nos a água imunda, podre e dada com esquinhez, a comida má e ainda mais porcas. Vimos morrer aos nossos lados muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura, asfixiados e famintos. Saindo de toda essa questão do que difere a Maria Firmina dos Reis e a questão dos escravizados, a gente tem, então, uma história de amor que é meio engraçada às vezes porque é isso. Então, eu não sei se eu expliquei. É a minha primeira resenha, tenho paciência comigo. O Túlio, então, encontra o Tancredo desmaiado no chão, o cavalo dele também caído, enfim, porque ele está passando mal, alguma coisa aconteceu, etc., e ele leva o Tancredo para a casa das suas donas, para a casa da Úrsula e da mãe dela, a Luísa B. Lá, as duas cuidam dele, o Tancredo está meio nesse febril, falando nomes, e aí ele vê a Úrsula e acha que é um anjo, etc., 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 e no segundo capítulo, depois de trocar duas palavras, os dois já se apaixonam, já trocam júrias de amor eterno e já querem ficar juntos para sempre. Chega a ser meio engraçado para a gente hoje, né, ler essas histórias de amor que tudo acontece tão rápido, desse amor tão casto, de pessoas que nem se conhecem, mas já se amam para sempre, enfim, e o livro segue isso, óbvio que vai ter um vilão que não vai deixar com que esse amor aconteça, que vai impossibilitar de alguma forma, é óbvio que os dois vão ficar no tempo separados e que vai ter essa saudade. O resto da história eu acho que é bem característico, assim, é bem do que a gente considera clichêzão, né, mas, assim, outra coisa legal é que, por exemplo, esse vilão, que é o Fernando P., ele é caracterizado como vilão não só pelo que ele faz com o Tancredo e com a Úrsula, mas também pela forma como ele trata os seus escravizados. Então, essa crítica, ela vai continuando ao longo de todo o livro. É como se ela tirasse uns espaços, assim, entre o drama e entre esse amor, casto e tudo mais, pra fazer essa crítica ao longo de todo o livro. Além também dessa crítica social com a questão da escravidão, também tem a crítica que a gente poderia considerar hoje, talvez, feminista, não sei, porque é isso, a Úrsula é vista como uma pessoa, uma criatura dócil, uma pessoa boa e bela, um anjo, né, a mãe dela, não tem muitas descrições, eu acho, assim, da mãe dela, mas as duas, elas têm uma vida muito difícil marcada por essa questão da masculinidade tóxica mesmo, sabe? De homens que não sabem lidar com o que sentem e aí vão fazendo a vida delas um inferno e vão cometendo crimes, enfim, e é essa ondinha que vai se seguindo e talvez seja uma crítica menor, não tem tanto espaço quanto a crítica à escravidão, mas ela está ali também. Outra coisa, assim, mas é que eu acho, não sei se ela foi irônica, enfim, mas o que eu hoje, né, como uma leitora do século XXI, acho estranho, é que essas duas mulheres são colocadas como muito boas e tudo mais, mas ao mesmo tempo elas mantêm um escravo, o Túlio é o escravo delas, né, e ao mesmo tempo, enfim, que ele tem amor, amor por elas, enfim, tem carinho e tudo mais, ele fala do sofrimento, da sua condição, eu acho que ela coloca de forma muito sutil e bem elaborada isso das nossas contradições, né, ao mesmo tempo que elas são umas pessoas muito boas, muito carinhosas, que respeitam e tudo mais, elas também ajudam a manter essa, a sociedade desse jeito. Essa é uma das muitas leituras que eu fiz esse ano e eu acho legal perceber como o nosso olhar pro livro é diferente, né, conforme a gente vai lendo e acho que essa é, é por isso que eu gosto tanto de reler. O Tancredo, eu não sei se isso é spoiler, eu acho que não, mas o Tancredo, ele tem uma ex-namorada, um ex-amor, que da primeira vez, eu, enfim, eu lembro, né, desse ex-amor, dessa ex-namorada no livro, mas eu não lembrava que ele falava tanto dela. O tempo todo, ele meio que tá fazendo essa, esse contraste de, olha, Ursula, você sim é mulher. E a Adelaide, né, que é essa pessoa, ela não é mulher de verdade. Enfim, só que é o tempo todo, ele tá se declarando pra ela, ele tá falando da Adelaide, ele tá contando a história dele, ele tá falando da Adelaide, ele tá olhando pra Ursula e pensando como ela é maravilhosa, ele tá pensando na Adelaide. Então, é um negócio que eu até cheguei a notar no meu livro algumas vezes do tipo, Migo supera, Migo chega disso, Migo tem que fazer terapia. Porque é uma coisa que, obviamente, claramente, ele não superou ainda. Outra coisa também que foi diferente, que eu reparei diferente nessa releitura, é que a história da Suzana e do Antero, ela é muito menor do que eu lembrava. Eu lembrava, eu não sei se porque eu li pra esse primeiro trabalho, né, eu li, olhando mais pra essa questão dos escravizados, então, foi uma parte que me chamou mais atenção, talvez eu tenha passado mais tempo nela, mas eu imaginava essas histórias contadas em mais páginas. A do Antero, se eu não me engano, tem duas páginas, é bem pequena mesmo, assim. Porque o livro também é um livro pequeno, né, é um livro de 150 páginas. Então, é isso, eu não sei se foi uma resenha muito boa, porque, de novo, né, é minha primeira resenha em vídeo e eu fico meio perdida. eu espero que vocês se interessem por esse livro, porque, apesar de todos os clichêzões, e talvez também por causa de todos eles, é muito divertido de ler, apesar também das palavras difíceis que eu não soube ler direito quando eu tentei ler partes aqui. Tudo bem? É importante também a gente conhecer esses nomes, né, essas mulheres que foram esquecidas, que foram apagadas. Eu vou deixar aqui embaixo o link pra edição de novembro ou outubro, eu não lembro, de 2017, da Suplemento Pernambuco, que fez um dossiê sobre a Mária Firmina dos Reis, né, ela foi a capa e etc. É um dossiê bem completo e bem legal. Lá eles colocam o Ursula como o primeiro romance abolicionista escrito em língua portuguesa. Nas minhas pesquisas, enfim, eu não encontrei esse dado em nenhum outro lugar, mas eles colocam lá. Também vou deixar aqui embaixo a minha resenha pra esse livro lá no Valkyries. É isso. Se inscrevam no canal, deixem o joinha pra me ajudar. Não, beijo não. E tchau!